Música Salve galera, toco las paletes na área com mais vídeo aqui para o canal de Westland E galera, seja muito bem-vindo a mais vídeo aqui no canal Cara, nem fui pra base, esse é o terceiro vídeo que a gente tá gravando aqui dessa série, beleza galera? Então você tá chegando no canal através deste vídeo aí na descrição, tem dois vídeos bem legais aí Pra você poder tá acompanhando desde o início aí essa série que eu tô trazendo todas as missões aí do jogo, beleza galera? E todas as dicas aí também para iniciantes Primeiro, atualmente a gente não tá precisando fazer, tá só cumprindo as missões do modo história mesmo, né? Em breve eu vou trazer aqui informações sobre espírito, defesa, não tô evoluindo isso daqui ainda, tá galera? Tanto que não tá sendo tão útil, não tô com nenhuma mochila ainda também, tá? Vamos concluir essas missões aqui do modo história primeiro E a gente quando concluir e começar a gastar energia aqui pelo mapa, a gente ficar a deriva aí A gente vai fazendo essas dicas aí, beleza galera? Então aqui ó, eu nem vou voltar pra base, eu poderia estar aguardando isso daqui Mas eu vou já, opa, eu já vou direto aqui galera Porque a gente não vai gastar a energia, tá vendo ó? Fazendo esse processo aqui, né? Pelo que eu pude analisar ali, ó Tem outras bases também, casa do comerciante Cara, tem muita coisa aqui, hein velho? Então vamos lá explorar esse local aqui, hein galera? Vamos ver floresta de pinhos, né? Os recursos ali que a gente consegue Provavelmente a gente vai ter algum baú aqui Ou alimentação, alguma coisa do tipo ali, né galera? Ah, agora a gente vai encontrar alguma coisa aqui Tá, então chegamos, tá? É, saque os bandidos Certo, dá pra gente abaixar Deixa eu ver, cara, eu não... Ah, tá Ai, caramba, eu tô com... Deixa eu desligar aqui, ó Tô com o tradutor Pronto Tava com o tradutor ligado, galera? Deixa eu ver se esse controle aqui não tá legal não Peraí, deixa eu arrumar o controle aqui, galera Pronto, acho que agora melhorou Tá, agora esse aqui levanta e esse aqui põe no automático Beleza, então, tá, galera? Então tá lá, os saqueadores ali Vamos bater de frente com eles? Vamos chamar... Eita, nós, é o porquinho, ó Toma, mano Aí, já pegamos uma alimentação Cara, eu vou comer essa carne assim mesmo, do jeito que tá Tá? Não adiantou muito não Vamos lá Vamos por aqui onde tá seguindo a setinha aqui, galera Ó, tem mais um... Opa, já viu a gente? Ah, galera Ô... Opa Tá, encontramos um ali, galera Vamos na maciota Tá, não é por aqui não Ali é um inimigo que não tem nada a ver Ele tá vendo a gente, será? Vamos ver... O mapa é bem legal, hein, mano O mapa é bem legal Aqui, ó, já encontrei os inimigos, tá? Parece que tem um aqui fora Deixa eu já fazer a eliminação dele aqui, tá, galera? Olha lá, ó Será que ele tá vendo a gente? Acho que não, ó Mate o bandido Perfeito, morreu, tá, galera? Morreu Esse morreu Finado Tá, ok Sede Perfeito O que que eu falei, galera? Conseguimos beber uma aguinha ali, marota Pega tudo Peixinho Sucesso, mano Sucesso demais Temos uma faca ali também Tá Opa Caraca, ele veio em cima de mim ali, mano Agora vamos lá Vamos outros ali Um vai tá vendo a gente Não vai ter como Ó, 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 ó Perfeito Vem aqui, vem aqui, vem aqui Opa, o lobo, o lobo, o lobo, o lobo, o lobo Mata ele, mata ele Tá morrido Beleza Invasor gangue Nem viu a gente Toma Beleza, galera Foi finalizado com sucesso Um Três bandidos Mal davam conta da guarda da carruagem Né, velho? Ele Está aqui o mesmo sinal Mesmo que sejam homens de Butcherry Não foi a gangue toda, né? É Voltamos à vila para conversar com o xerife Beleza Tá, galera Então os sinais ali atualizados É Será que tem uma coisinha aqui Para eu poder Será que meu inventário está lotado, né, grã? Isso aqui Cantil vazio Está lotado Deixa eu tomar essa água aqui, ó Essa carne Pronto Perfeito Não tem nada aqui que a gente pode estar atualizando Obteni cinco peles Falei com o xerife Tem outra missão aqui para a gente poder estar fazendo, tá? A guia do rancho Obteni cinco peles Ah Caça cinco animais Obtenha cinco carnes Obtenha quinze Olha, cara Então é que a gente consegue Depois a gente faz essas missões aqui, tá, galera? Beleza? Vamos voltar lá para o mapa Bem facinho, vocês viram, mano? Você vai concluindo ali de uma forma simples Tenho até vontade de tomar um cafezinho aqui agora, mano? Tá, então vamos lá Para a cidade Correndo até a cidade Se a gente não surge... Ó, tem até espaço aqui para a gente colocar Preciso de uma mochilinha logo Será que nenhuma missão vai me entregar a mochila? Não, mano? Beleza, galera? Eu estou achando que eu vou ganhar uma mochila aqui Não sei aonde Ah, vou ganhar uma mochilinha, velho Vamos lá Se bora A energia está cheia Tem muita coisa para fazer ainda, hein? Gostaria de deixar o likezão também para fortalecer, tá, galera? Que ajuda demais aí O canal Se é novo, já se inscreva também, beleza? Vamos lá falar com o xerife agora Chegamos, xerifes O que eu queria ter para dizer aí agora? Tem um monte de gente aqui O player, tá, galera? É três? Caramba! Claro Pode ser Gangue O gangue inteiro de Pucherry Beleza Devem ter fugido para dúzias de abrigos Táticas de rato Eficientes, no entanto, né? O meu povo Amigo contou-me Que o seu chefe É estranho Fala com espíritos Acha que é o escolhido Né? Diz que o campo de Pucherry Era o planalto de pedra Vale a pena ir lá Encomendei pôsteres Desta cara feia Ver esta na parede Olha lá, ó Vou pendurar-nos Toda a vila Devem conhecer esta cara Ráp... Ráp... Não, não, não Concluí Tá Concluído Rastrear, tá, galera? Então tem aí Encontre fragmentos Do monte E leia Um mapa, tá? Então é que tem novas missões aqui Para a gente poder estar concluindo, né? Encontre monte E leia o mapa O Raul Xerife É um verdadeiro mestre Da interrogação Descobri-me através De um dos bandidos Que a gangsta Visitou o planalto de pedra Vamos fazer uma visita Tá? É... Só que agora É... Deixa eu ir na base Que eu vou guardar Esses recursos aqui Não tem como ele sair Daí por aqui Não? Vai ter que por... Aqui, ó Acho que por aqui Dá pra sair também Ou é fechado É, dá pra sair Eu acho Beleza Eu vou voltar lá na base Agora, galera Galera Só ver como é que está o inventário Aqui Para eu não sair Com essas coisas tudo cheio É, ó Planalto roxoso Tá, galera? Deixa eu voltar aqui Para a base aqui Ó Quando a gente vai Quando a gente não... Ó Agora está gastando energia, tá? Beleza Então vamos voltar para a base Aqui Já que está gastando energia Agora vai começar a gastar A nossa energia Aí, galera Coisa ruim, mano Beleza Vamos colocar esse... Esse kit aqui Eu acho que não vai precisar Não, né? Vamos voltar Vou guardar as coisas aqui Na minha base Tá, galera? Rapidinho Prontinho, galera Agora vamos lá Planalto roxoso Né? Vamos encontrar Ah, carruagem quebrada Tá, galera? Eu não posso esquecer De pegar os recursos Que ficaram aqui, né, mano? Sete minutos Para falar a verdade É, falta sete minutos Tá, galera? Deixa eu... Vamos fazer as missões aqui Eu já passo do lado E pego os itens, ó Caraca, mano Eu já estava esquecendo De pegar as coisas lá, hein, mano Esqueça não, galera Vamos lá Acho que já carregou aqui Aí, carregou Tá, oferta do dia Não tem, não Encontro os fragmentos E o mapa Tá Vou pegar esses recursos aqui do chão Poderia trazer Ah, sendo que aqui A gente vai ter muito tempo Para farmar, né, galera? A gente vai ter muito tempo Para farmar aqui Certo? Né? Então, para cá Acho que não tem mais nada Tem que fazer uma lança de madeira Também, ó Que legal Então, encontramos um inimigo ali, ó Um lobo Ó, então encontrei um fragmento aqui Tá Beleza Então, pega tudo Fecha isso daqui Tá, galera? Ó, uma peça do mapa Do campo Mas onde está a outra? Vamos procurar Aqui, ó Já encontrei Olha a mesma Pronto Fechei de eliminação Não, aqui não tem nada Não Deixa eu pegar as coisas aqui Ah, não tem nada É legal aqui, hein Certo? Então, encontramos um fragmento por aqui Será que a gente tem que ler esse trem? Deixa eu ler, galera Ó Ah, não Tem que juntar outra peça Beleza Encontre Opa Espera aí que está Tem uma setinha aqui Falando para onde a gente tem que estar indo Tá, galera? Não fez eliminação de nada A setinha aqui, cara Ah, está vendo? É, garoto Segue a seta, mano Ó Ó o porco Nossa, eu passei batido por ele, mano Tá, pega esses secopensos aqui Tá, galera? Caça cinco animais Conseguimos aí concluir, hein? Caraca, mano Olha lá Tem um inimigo ali, galera É o capanga Morreu Morreu, galera Capanga O que a gente estava fazendo aqui, doido? Tá, perfeito Conseguimos pegar, então Os materiais E junta E agora a gente vai ler, tá? Você encontrou o esconderijo Do alvo da recompensa Está disponível no mapa Peraí que parece que tem um maltrapilho O que é isso aqui? Maltrapilho O que é isso? Esse maluquinho aí, doido Arma quebrou, tá? Tá, galera? E o... Aqui, ó Outra recompensa Aqui, ó Peraí Deixa eu ver se eu consigo pegar aí Perfeito Vamos embora, então Tá, galera? Arma quebrou Usei ela bem Vamos sair aqui do mapa agora, né? Valeu Deixa eu ver se tem algum item aqui pra recolher Não, não, não Vamos embora Eita, dois, um porquinho Oink, oink, oink Não consegui me achar, não Como é que a gente sai daqui, galera? Um porquinho Uhul Acertou ainda, mano Que mentira Ele não para de seguir a gente, não, é, mano? Tá, vamos sair aqui pro mapa Que eu tô sem arma, né, galera? E o evento, ele termina em 25 minutos, tá, galera? Deixa eu passar aqui na carruagem Aqui, pegar essas coisas, tá? Antes que eu esqueça Sendo que o meu evento também tá lotado Feirou Vamos lá Deixa eu pegar aqui as coisas rapidamente E prontinho, galera Já guardei todos os itens aqui Acredito que essa seja a nossa Seja a nossa última missão aqui Deste vídeo de hoje, né? Pois a minha energia aqui Ela se escutou A gente vai verificar aqui Caraca, mano Que legal, hein? A gente vai verificar aqui também Se tem como tá aumentando essa energia Aquele Last Outlander Não tem nem como assistir propaganda, né, galera? Pra poder tá aumentando A energia, né? Vamos arrumar aqui, peraí Opa! Vamos lá Se bora Trouxe só uma faquinha só, mano Acredito que aqui não vai ser muito... Difícil não, ó Encontramos ali alguma coisa, ó Guarda-costas Procurado tá ali, ó Faz a eliminação do guarda-costas Corri Você nem veio atrás da gente Pronto Fiz a eliminação dele Feito a eliminação Pega Perfeito Abra o inventário Peraí que eu vou pegar esse aqui Abra o inventário O que é isso daqui? Abrir Clava espinhosa Os tubos contêm projetos novos Ou os que já foram aprendidos E podem ser atualizados, né? Então, olha aí A gente conseguiu liberar agora Relançar O que é isso aqui? Relançar Colocar esse aqui Ok Mais uma... Opa! Temos uma calça aqui também nova, né? Então, perfeito Eu creio que seja isso daqui Que a gente tinha que ter feito aqui Tá, galera? Vamos ver como é que tá aqui as missões Olha Rastrear Vai até o lado dos bandidos Rastrear tudo aqui, ó Peça ali Então, tá aí, ó A gente tem que rastrear Ah, não Já saímos já Fala que o xerife era isso Bem fácil, tá, galera? Eu vou vasculhar aqui então Caraca Foi mais fácil Dá uma faquinha Caramba Foi muito fácil, mano Prometo até Vou fechar a tela de novo Aqui Vou fechar inventariamente E a tela Preciso ter mais alguma coisa Pra cá, né, galera? Pra gente não Não perder nada Aí, ó Se você quiser vir Ver um tempo também, ó Que você viu que tem um tempo Pro mapa resetar, né, galera? Ó Se quiser farmar aqui, ó Colocar um bom de farm, ó Fechar um automático aqui, ó Não tem inimigos, né, galera? Colocar um bom de farm aqui, ó Pequeno Com bastante recursos Né? E não tem perigo, né? Não tem nenhum perigo Os que tinham a gente já eliminou Né? Vamos sair daqui agora Nossa Agora a gente tem que ir lá na cidade Galera Vou colocar aqui Em andar Tá? Daqui a pouco eu faço isso Vamos colocar agora E acelerar Pra ver o que aparece Assistir a propaganda E ganhar 15, tá, galera? Deixa eu assistir a propaganda aqui Então, galera Assisti duas vezes A propaganda aqui E eu conseguir aí Tá chegando até a cidade Então, pelo menos Dá pra gente poder Tá assistindo a propaganda aí Pra tá Crescendo aí Essa energia Né, galera? Vamos concluir então Aqui agora Nosso objetivo Ó Tem mais um player ali Né, galera? Da hora mesmo Aqui o local Cheio de pessoas jogando Tá? Vamos falar aqui com o xerife Pra gente finalizar aqui Essa missão Mano, o da hora é isso Né, galera? Dá pra gente poder Vai interagindo A galera vai aparecendo Aqui no mapa ali, ó O Butchery Não estava no seu campo? Começa a irritar-me, né? Mantenha a cabeça erguida Na mesma Foi o Tony Ringo Que mataste Um parceiro famoso Portanto, a lei agradece-te Amigo Fica com a tua recompensa Não te importa De apanhar Mais uns foras da lei? Constrói um quadro Constrói um quadro De admissões no rancho Pendura os posters No mais procurados lá Quando a este Butchery Precisamos De uma nova pista Vou fazer algumas referências Né, galera? Então, concluído A gente ganhou Essas missões aqui, tá? E tem novas missões aqui Pra gente poder Falar Fazer Agora a gente tem que falar Com a Molly Né, galera? Deixa eu sair aqui Ainda bem que tem um Dá pra sair por aqui Tá, galera? Já descobri mais um novo local Deixa eu sair aqui do mapa Então é isso, tá, mano? Eu vou finalizar Essa gameplay Por aqui, cara Que por sinal Ficou muito legal, tá? Agora eu vou esperar Essa energia carregar Vou deixar o personagem Andando aqui E amanhã Eu gravo novos vídeos, tá? Gravei dois hoje aqui Tô com bastante moedas Conseguimos bastantes objetivos Aqui Liberamos aqui Essa clava, tá? Deixa aí nos comentários O que você tá achando Sobre o jogo Se você já é bastante evoluído Tá, galera? É... Vou trazer novos recursos Aqui também Vai ficar bem legal Vou dar uma arrumadinha Ali na base também O que eu vou fazer agora Antes de gravar o vídeo Vou arrumar a base Vou... Vou farmar, galera Vou farmar um pouquinho de madeira Vou ficar com bastante madeira Pedra Coisa que eu acho que não precisa Eu vou... Vou... Vou gravar um vídeo também Farmando madeira e pedra Sendo que é uma coisa Que dá pra fazer offline, né, mano? Que é farmar Vou ali na floresta ali Que eu já fui, né? Faro madeira, pedra E deixo ali os recursos prontos Pra poder produzir o vídeo Produzir os vídeos pra vocês aí Beleza, galera? Então, brigadão mesmo Pela sua presença Se assistiu até aqui Se ajudou demais Beleza? Considere deixar o seu like, hein, mano? E se torne membro E realize pix também Que tem as formas aí na descrição Porque ajuda demais aí Eu tá trazendo conteúdo pro canal Mantendo ativo Tá bom? Beleza, galera? Tamo junto Tchau, tchau!